TV Auto, oferecimento Fiat Bravo, a bravura está de volta Nissan Eurovia, a maior do Nordeste Linha Chevrolet, com você, por você, pra você Pensou que ia na Bahia, pensou Samar VEI Bom dia, esta semana, no lançamento do Sandero Em Florianópolis, estado de Santa Catarina Eu ouvi uma aula de bom senso e de competitividade O professor, nada mais, nada menos, era quem? Jean-Michel Jalini, presidente da Renault do Brasil E ele começou explicando que o porquê que o Renault Duster brasileiro Que vai ser lançado no segundo semestre Terá apenas 65% de peças nacionais Ele disse que não é por falta de fabricantes de suas autopeças localizadas no país Ele explica que fabricantes há, mas a competitividade local é muito baixa É uma pena, não faz sentido pra mim, mas é a realidade É o que ele diz Ele deu como exemplo As rodas do novo Sandero São importadas da Índia Mesmo com todos os custos logísticos e impostos Chegam aqui 10% mais baratas do que as milhares brasileiras Outro exemplo que ele deu Antes, comprávamos todo o aço que utilizávamos aqui mesmo no Brasil Agora importamos 15% do nosso aço Vindo da Coreia do Sul O executivo demonstra grande inconformismo com o fato Ele diz assim Temos tudo pra ser um país competitivo, mas não somos Pra ele, se a situação se agravar O Brasil corre o risco de ver sua indústria de autopeças inviabilizar-se Jaliniya sugere o que entende como o melhor caminho Pra elevar a competitividade da autopeça e do veículo nacional Tanto aqui como no exterior Zerar o imposto de importação Jaliniya entende que tarifas de importação brasileiras Como aplicada em veículos de 35% Ajudam a mascarar a falta de competitividade da indústria nacional Que se alimenta dessa teórica barreira Aos produtos de outros países e assim não atua com um afinco necessário no que diz respeito à questão Como ele diz, precisamos brigar de verdade com o resto do mundo O executivo também sugere este imposto zero em curto prazo para autopeças e em médio prazo para veículos Algo com redução gradual dos 35% atuais até o zero em cerca de 7 anos E sacramenta com outro exemplo do novo Sandero Gostaria muito de exportar o novo Sandero para o México Mas nem lá com o imposto de importação zero conseguimos ser competitivos É uma situação que precisamos enfrentar e resolver o quanto antes O veículo tem índice de nacionalização, conclui ele, de 87% Tá aí, um cara com o pé no chão, viu? Bom, você vai ver no TV Auto de hoje em dicas e serviços Como foi que a Audi lançou o A1 aqui no Brasil Em auto e teste nós tivemos no lançamento do Renault Sandero em Florianópolis Em competição, você vai ver a primeira prova do Audi Da prova de Audis realizada no Brasil Em auto e papo, uma entrevista com Jean-Michel Jalinier, presidente da Renault do Brasil E em importados, nós andamos no Audi A7 que foi lançado em São Paulo Bom, você tá ligado? TV Auto já está no ar Você vai ver agora como foi a inauguração da nova concessionária Hyundai na Bahia A Kaoa Hyundai A Hyundai Kaoa inaugurou na semana passada a sua primeira loja em Salvador Pra quem não sabe, o grupo Kaoa é o importador e distribuidor exclusivo da marca Hyundai no território nacional A nova loja tem 15.258 metros quadrados e teve um investimento de cerca de 60 milhões de reais Veja agora a entrevista com Leandro Ancerro, diretor responsável pelas concessionárias Hyundai no Brasil Eu estou com uma pessoa chamada Leandro Assenjo Você sabe quem é ele? O TV Auto vai entrevistar o diretor da rede de distribuição dos concessionários da Hyundai no Brasil Leandro veio pra Bahia pra inauguração da... você veio pra inauguração do quê? Da maior concessionária do Brasil Da concessionária Hyundai Kaoa Leandro, me diga o seguinte, qual foi o investimento que vocês fizeram? Olha, aqui a gente tem uma área construída de 16 mil metros quadrados E o investimento envolvendo tudo, todo o acabamento, inclusive com o terreno, gira em torno de 50 a 60 milhões de reais Qual é a sua expectativa pra esse mercado do Norte e Nordeste, principalmente esse da Bahia Mas do Norte e Nordeste, você que está responsável por todos os concessionários, distribuidores da Hyundai A gente olha com muito carinho pro Nordeste, que é uma região que cresce muito E principalmente o grupo decidiu fazer esse investimento em Salvador A indústria de Salvador hoje gira em torno de 6.300 veículos por mês a indústria E a gente pretende realizar nessa loja, pelo menos nesse início, de 300 a 400 veículos novos, vendidos por mês também Então a gente tem uma expectativa muito grande, acredita muito no potencial do povo de Salvador Um dos seus concessionários eu conheço muito bem É um grande amigo Eu sei que vocês fizeram uma grande captação Trazendo ele pra ser concessionário Exatamente Numa região que é a região que mais cresce na Bahia Exatamente Então, eu estou falando de Tom Silveira Pra quem não sabe, vem cá Tom, vem cá Eu não podia deixar ele de fora, né? Fica aqui Tom Oi Paulo, nada de grande ele vê, né? Sempre Como é que está a sua? Como é que está a sua concessão? Fica aqui, Lê Fica aqui, Lê Fica aqui, Lê Fica aqui, Lê Vamos começar, né? Vamos começar agora lá na região É uma região muito rica, né? Está esperançoso pra caramba Realmente é uma região onde a expectativa é muito grande, né? E nosso desejo de crescer na região também é tão grande quanto a área plantada de soja e de algodão deles Ó, ele disse que vai dar todo o gás pro Nordeste Falou, acabou de dizer pra mim que vem bala pra gente Então... É verdadeiro, eu conto com ele, né? Eu preciso da bala dele mesmo Estamos juntos Estamos juntos, estamos juntos Aqui é um grande parceiro, um grande amigo Bom, agora em dicas e serviço você vai ver como foi o lançamento do Audi A1 na semana passada em São Paulo O Audi A1 chegou em grande estilo ao país E durante três dias de apresentação, os convidados VIPs conheceram um carro em um evento alinhado ao conceito do veículo As primeiras unidades do Audi A1 começaram a desembarcar nas concessionárias da marca E nesta semana o público já começa a vê-lo desfilando pelas ruas O primeiro lote de 600 carros chegou destinado aos clientes que adquiriram o modelo no período de pré-venda entre janeiro e março deste ano O primeiro veículo importado da Audi na faixa abaixo de 100 mil custa R$ 89.900 O A1 deve representar 40% do total das vendas deste ano da marca, projetada em cerca de 6.500 unidades Para marcar a chegada de seu maior lançamento no Brasil, a Audi realizou um evento em grande estilo no edifício Brookfield Malzone Faria Lima Em fase final de construção, em um dos principais pontos comerciais do país O hatchback, configuração bastante apreciada pelo público no país, esbanja charme e modernidade Com clara personalidade esportiva Um importante diferencial são os faróis de Xenon Plus com luzes diurnas em LED Tecnologia de modelos maiores como o Audi A8, que a montadora traz para a categoria dos compactos premium pela primeira vez O Audi A1 tem dimensões especialmente desenvolvidas de acordo com a atual realidade urbana É ágil e repleto de facilidades para o uso no dia a dia O modelo tem 3,95 metros de comprimento, o maior da categoria Com largura de 1,74 metros e a altura de 1,42 metros Oferece conforto e comunidade aos quatro ocupantes graças à distância entre eixos de 2,47 metros O compartimento de bagagem mais baixo facilita o carregamento e descarregamento E comporta 267 litros até 920 litros com banco traseiro rebatido A Audi oferece a possibilidade de equipar o compacto com sistema Start-Stop Que auxilia na economia de combustível e redução de emissões de CO2 O motor é 1,4 TFSI de 122 cavalos de potência Com sistema de injeção direta de combustível e tubo charger com intercooler A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 8,9 segundos E a máxima é de 203 km por hora Muito econômico, o carro apresenta consumo médio combinado de 18,8 km por litro de combustível 15,4 km por litro na cidade e 21,7 km por litro na estrada A transmissão de sete velocidades S-Tronic com tecnologia esportiva e sistema de dupla embreagem Que combina o conforto de uma transmissão automática à eficiência de uma manual É outro diferencial do compacto Por conta da dupla embreagem, as trocas de marcha são feitas em centésimos de segundo O modelo vem ainda equipado com sistema eletrônico de estabilização ESP Que também inclui um bloqueio eletrônico do diferencial Bom, está na hora os comerciais Segura aí um minuto que você vai ver agora, em auto e teste O lançamento do novo Renault Sandero Segura aí, eu volto já já Música 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 Fiat Bravo, a bravura está de volta. Tida Hatch 1.8, entrada mais 24 vezes com taxa zero. Sentra 2.0 modelo 2012, entrada mais 24 vezes com taxa zero. Você só encontra essas e outras ofertas na Nissan Eurovia, a maior do Nordeste. Antônio Carlos Magalhães ao lado do Corpo de Bombeiros. Tudo o que a Chevrolet faz é por você. A maior linha flex do país, uma ampla rede de concessionárias em todo o Brasil. Tudo isso é pensando em você. Investimos em tecnologia e segurança, desde o desenvolvimento até a aprovação dos carros no maior centro de testes da América Latina. Chevrolet. Com você, por você, pra você. Por você, por você, por você. No quadro Alkiteste, veja o agressivo lançamento feito pela Renault do Brasil. A Renault do Brasil apresentou em Florianópolis Santa Catarina o seu Renault Sandero, com preços mais baratos que a linha atual. Acredite se quiser. O Sandero Stepway tem preço inicial de 42 mil e 800 reais. E o Sandero Authentic tem preço de 29 mil e 700 reais. Veja como é que foi o lançamento. Após três anos do seu lançamento, chega ao mercado brasileiro o novo Renault Sandero, que está ainda mais atraente com mudanças estéticas e técnicas, que o deixaram mais bonito, sofisticado, antenado com a nova identidade visual da marca e ainda com mais itens de conforto. Toda pesquisa começou com um trabalho de identificação das necessidades dos consumidores brasileiros. A partir de então, o time de design da Renault do Brasil desenvolveu os conceitos Sand Up e Stepway Concept, que serviram como um mote de design para o lançamento. Ao criar o novo Sandero, o objetivo da marca era modernizar o veículo, direcionando suas linhas para a nova identidade mundial da Renault. Alguns atributos do novo Sandero tiveram sua inspiração em modelos europeus, como a dianteira que lembra do Fluence. Já a nova grade frontal e as linhas laterais têm bastante semelhança ao Megane GT. O apelo esportivo está ressaltado no novo desenho da grande tomada de ar, que agora está dividida pelo para-choque. Os amplos faróis embutem a seta e avançam sobre o capô e para-lamas, deixando o carro com mais personalidade. A traseira do novo Sandero também tem novidades. As lanternas estão com elementos geométricos que realçam as luzes de ré e freio. A inscrição Sandero está agora no centro. Equipado com motor 1.6 16 válvulas Hi-Flex, o novo Sandero Stepway já sai de fábrica com diversos equipamentos de série, como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rodas de liga leve aro 16, barras no teto na cor prata, rádio CDMP3 com comando satélite na coluna de direção. Todas as versões, exceto o Autentic, podem ser equipadas com airbag duplo para motorista e passageiro, além de freios ABS e apoio de cabeça central. Desde o seu lançamento, o Renault Sandero disponibiliza um custo de manutenção baixo de apenas R$ 1,00 por dia. Antes mesmo da revisão, o consumidor consegue saber o preço das peças e serviços. A garantia de 3 anos e as revisões a cada 10 mil quilômetros. Com tudo isso agregado, o novo Sandero conquistou uma ótima colocação no ranking Car Group, que reflete diretamente no valor do seguro. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em competição a primeira prova da nova categoria criada pela áudio no Brasil. É alto e papo, você vai ver a entrevista que eu fiz com Jean-Michel Jaligné, representante da Renault do Brasil. Segura aí, eu volto já já. Fiat Bravo. A bravura está de volta. Finalmente em Salvador. O Salão do Automóvel da Bahia. Nova loja Guia Samar. Agora, com o novo padrão mundial Guia. Showroom com lançamentos mundiais. Estacionamento coberto com manobrista. Ambiente climatizado. Nova loja Guia Samar. Mais que uma loja conceito. O Salão do Automóvel da Bahia. Venha no Verde Perto. Avenida Centenário. Dique do Tororó. Em competição, veja agora a nova categoria que está nascendo no Brasil. O DTCC é um campeonato com cinco etapas, com duas baterias em cada uma. O carro escolhido foi o A3 Sport. Chega a hora de ir para o grid. O coração bate mais rápido. A tensão aumenta. A adrenalina sobe. A largada é em movimento. Por isso, todos os carros têm que estar agrupados. Quando o diretor da prova autoriza, é dada oficialmente a largada. O tempo fechou em Curitiba. Mas a chuva não caiu durante a prova. Com a pista mais fria, os pilotos tinham menos desgastes dos pneus. E por isso mesmo, não aliviaram o pé. Aceleraram ao máximo e os pegas foram emocionantes. Uma das grandes vantagens do DTCC é que todos os pilotos correm nas mesmas condições. Os carros, os motores e os pneus são exatamente iguais para todo mundo. O que diferencia um piloto do outro é a habilidade ao volante. E no final de duas baterias, o vencedor foi o mesmo. Elias Azevedo, que ganhou de uma vez dois troféus. E ao final das duas rodadas, a classificação do campeonato ficou assim. Elias Azevedo com 50 pontos. José Mário de Castilho com 40 pontos. Macari Mantovani com 30 pontos. Agora você vai ver a entrevista que nós fizemos com Jean-Michel Jaligny, o presidente da Renault do Brasil. No lançamento do novo Renault Sandero lá em Florianópolis. Eu estou com Jean-Michel Jaligny. É o presidente da Renault do Brasil. E hoje está apresentando para todo o Brasil um carro mundial. O Sandero. Me fale um pouco sobre esse carro. Este carro, o novo Sandero, é muito importante para nós. E temos orgulho porque é um carro que é só para o Brasil. Na Europa, na fora, não tem este carro. Este carro é para nós. E claro, o carro tem mudanças do design exterior, mas também mudanças grandes no interior do carro. E no preço. E no preço. Estamos trabalhando com toda a cadeia de desenvolvimento de um carro, desde o design até o comércio, agora aqui no Brasil. E temos engenheiros que estavam trabalhando sobre a redução do custo do carro. Conseguimos e decidimos de passar a redução do custo para o cliente. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos sabendo, nós jornalistas, estamos sabendo do crescimento da Renault do Brasil, desse trabalho que vocês têm feito. Mas o grande público, principalmente na Bahia, não está sabendo como é que está andando a Renault. Você poderia falar para a gente como é que está andando a Renault no Brasil? Com certeza. Agora estamos na quinta colocação no mercado brasileiro. Nosso crescimento é três vezes maior do que o crescimento do mercado. O que significa em volume um crescimento de 20% este ano em comparação a 2010. E esta dinâmica de crescimento é a dinâmica que nós precisamos para alcançar nosso objetivo de crescimento. Qual a próxima novidade da Renault este ano para o Brasil? Ok, a próxima novidade vai ser até o fim de ano um novo veículo, uma SUV, como se chama, que é o Duster, que vai ser desenvolvido também aqui no Brasil com o design brasileiro para os brasileiros. Bom, está na hora dos comerciais. Segurei um minuto, que nós vamos mostrar agora no último bloco. É importado. O lançamento e avaliação do novo Audi A7. Nós andamos com ele lá em São Paulo. Segurei. Eu volto já já. Música 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 Fiat Bravo, a bravura está de volta. Feirão de vendas Nissan Eurovia. Todos os modelos com taxa zero. Não perca tempo, confira. Tida Sedan 1.8, entrada mais 36 vezes com taxa zero. Tida Hatch 1.8, entrada mais 24 vezes com taxa zero. Sentra 2.0, modelo 2012, entrada mais 24 vezes com taxa zero. Você só encontra essas e outras ofertas na Nissan Eurovia, a maior do Nordeste. Antônio Carlos Magalhães ao lado do Corpo de Bombeiros. Potente, lindo e inteligente. Com tantas qualidades, você também não vai parar de admirar. Civic LXL MT, a partir de 62.990. Honda Imperial, a sua concessionária Honda. Música A Audi do Brasil lançou na semana passada o Audi A7. Veja como é que é esse carro. Música O TV Auto foi convidado pela Audi do Brasil para avaliar o novo Audi A7 em um trajeto rodando 180 km por estrada de São Paulo, mais precisamente de São Paulo a Mariporã. Isso porque a Audi estava lançando no Brasil este veículo. Valeu a pena. O novo A7 Sportback está posicionado entre o Audi A6 e o Audi A8, com 4,97 m de comprimento. 1,90 m de largura e apenas 1,42 m de altura. O cupê de cinco portas tem visual arrojado graças a detalhes como o longo capô, a linha de cintura elevada e a menor área envidraçada. Na parte traseira, o desenho ousado enfatiza uma queda acentuada da coluna C e cria impressão de dinamismo. O teto baixo garante o caráter cupê do modelo. Na dianteira, os faróis são 18 LEDs opcionais, usam diodos emissores de luz para desempenhar todas as funções de iluminação e consomem pouca energia. As luzes traseiras com LED são de série. O defletor de ar integrado à tampa do porta-malas ergue-se automaticamente quando o veículo atinge 130 km por hora, recolhendo quando a velocidade cai para os 80 km por hora. A capacidade do porta-malas é de 535 litros e pode chegar a 1.390 litros com o banco traseiro rebatido. A qualidade do acabamento é quase artesanal, com novos materiais como lâmina de madeira em camadas e um sistema de iluminação ambiente opcional para o interior. O modelo vem equipado de fábrica com a versão otimizada do sistema de multimídia MMI, que entre os opcionais conta com o novo display Head-Up, que projeta as informações mais importantes relativa à condução no para-brisa, além de tela retrato de 8 polegadas. Outra novidade é o sistema operacional Touch, que combina a navegação por disco rígido com a conveniência da entrada Touchpad. Para aumentar a segurança, o modelo pode ser equipado com o AudioPress Sense. Em situações de colisão iminente, o veículo iniciará as medidas de proteção preventiva através dos sensores de ESP, sistema de controle de direção, reconhecerá a condição de condução instável. Em seguida, os cintos de segurança dianteiros são tensionados e eletricamente as janelas e teto solar fecham, permanecendo somente uma pequena lacuna aberta. As lanternas de freio e os piscas alerta irão acender para avisar os outros veículos a situação de risco. O novo Audi Active Lane Assist ajuda o motorista a manter o Audi A7 Sportback na sua faixa de condução. O Park Assist System, também novo, facilita a baliza na hora de estacionar. O sistema de som Bose, o avançado, o sistema de som Bang & Olufsen, que possui 1.300 watts de potência e 15 alto-falantes, está nesse carro também. Bom, o TV Auto está chegando ao seu final. Na próxima semana, nós vamos apresentar para vocês, em dicas e serviços, você vai saber o que é o projeto biodiesel do grupo PSA. Em auto e teste, a Mercedes lançou o Mercedes Classe C em Campinas e nós estivemos nesse lançamento. Em competição, a prova do Mitsubishi Cap em Londrina, no Paraná. Em auto e papo, você vai ver a entrevista que eu fiz com Paulo Sérgio Kaknoff, presidente da Audi do Brasil, durante o lançamento do Audi A1. Importado, você vai participar conosco do projeto Land Rover Experience, realizado na semana passada em Interláquio. Bom, então para falar com o TV Auto é muito fácil. O e-mail é tvauto.com.br. Também agora, se você não conseguiu assistir o programa TV Auto, você vai poder entrar na página www.tvaltoweb.com.br e se atualizar, vendo o programa TV Auto com toda a comunidade do mundo. Bom, até sábado que vem, se Deus quiser, no horário normal. Ou seja, nove e meia da manhã, aqui, na TV Aratu. E eu estou esperando, hein? TV Auto. Oferecimento. Fiat Bravo. A bravura está de volta. Nissan Eurovia. A maior do Nordeste. Linha Chevrolet. Com você, por você, pra você. Pensou que ia na Bahia? Pensou Samar VEI. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto